A solenidade começou com a prestação de contas em um telão dos seis meses de ações do governo. O auditório estava lotado de autoridades, políticos, principalmente vindos do interior como prefeitos e vereadores. O pacote de ações Transforma Mato Grosso foi moldado de acordo com os cinco eixos do programa de governo, sendo eles viver bem, educar para transformar e emancipar, cidades para viver, municípios sustentáveis, estado participativo e empreendedor e gestão eficiente, transparente e integrada. O foco é a apresentação de resultados rápidos à população com ações programadas para os próximos seis meses de gestão. O secretário de infraestrutura, Marcelo Duarte, falou dos desafios que o programa requer, principalmente na área de infraestrutura. Trabalharemos, óbvio, fazendo muitas ações, muitas obras e só esse ano asfaltaremos mais de 500 quilômetros de rodovias, mas não só asfaltaremos, também cuidaremos das estradas. Garantir que o asfalto que está sendo feito seja de qualidade, porque você só consegue dar qualidade se você exige qualidade na área da construção. Primeiro ponto, construir obras de qualidade. E segundo, mesmo com obras de qualidade, se você não cuida, você tem elas, daqui a pouco, tendo buraco, com problemas. Então, a nossa filosofia é a de ter uma manutenção constante das rodovias. Já o presidente da Associação Mato-Grossense dos Municípios, o prefeito Neurilan Fraga, aprovou a iniciativa do governo. Segundo ele, a maioria das ações irão beneficiar principalmente os municípios. A gente percebeu um compromisso de estar fazendo as ações exatamente nos municípios. Se você pegar tudo o que foi anunciado ali, todas as ações, elas terminam afunilando lá nos municípios. Exatamente para atender o cidadão que mora nos municípios de Mato-Grossense. O governador Pedro Taques se mostrou bastante confiante. Ele diz que Mato Grosso tem avançado e tem ganhado credibilidade dos investidores. A área mais importante vai ser a saúde. Pedro elencou algumas ações nessa área. Precisamos trabalhar muito para resolver o problema da saúde. Agora aí, nós precisamos aumentar o repasse para os municípios. Isso está no acordo de resultados da saúde. Pode dar uma olhada. Alterando a lei de 2012, apresentando o novo projeto. Isso está no acordo de resultados lá. Depois, precisamos sim melhorar o atendimento do Hospital Metropolitano de Vargas Grande. Precisamos do Hospital Público aqui de Piavá, que já lançamos a ordem de serviço. A obra já se inicia e vamos ajudar, enquanto isso, a operar com o município ou a São Benedito. E também as UTIs de Sinop, as UTIs de Rondonópolis. Nós instalaremos uma UTI lá no Hospital Regional de Agua Boa. Isso é um estudo que nós estamos fazendo para que possamos resolver isso. Em seis meses são muitas ações, mas nós temos a consciência de que é possível realizar. Durante a coletiva, o governador também respondeu sobre obras da Copa. Todas as obras que eram para ter sido realizadas e entregues na época da Copa do Mundo, hoje, são 12 ou 14 obras. Estas obras, nós já temos início a elas. Não é isso? Vamos terminá-las até o mês de dezembro. Estas obras. O VLT, o VLT, é um caso especial. O VLT, nós ajuizamos uma ação junto com o Ministério Público Estadual e Federal. O consórcio quer um determinado valor, não quer pagar a multa. Nós não concordamos com esse valor. Nós estamos em vias de contratar uma empresa de consultoria que vai definir o valor da operação, o valor da tarifa, como será a operação, para que possamos, de uma vez por outra, por todas, definir quando se iniciará a obra do VLT. Nós temos que terminar essa obra. Agora, o prazo de 2018, espero que seja antes, mas nós temos que terminar essa obra. A CIDADE NO BRASIL